Olá amigos, estamos de volta nesta sexta-feira com mais uma edição do Camisa 15 aqui pela TV Campus, canal 15 da NET. Nosso Camisa 15 destaca as coisas do esporte amador e profissional, os fatos relacionados ao esporte amador e profissional aqui de Santa Maria e também da região. Hoje nós vamos destacar o Padel. Para isso, a nossa produção convidou o Nilson Brassini, que é professor de Padel, da Confraria del Padel, é uruguaio, está há 16 anos em Santa Maria e 25 anos aqui no Brasil. Brassini, obrigado pela presença e vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Padel, né? Muito bem. Também teremos a equipe de vôlei masculino da Sociedade Concórdia de Caça e Pesca, a SOSEP, campeã da terceira etapa do torneio vôlei Rainha da Fronteira em Bagé. Essa matéria é feita pelo repórter Felipe Laude, vai ao ar na abertura da segunda parte do nosso Camisa 15. Brassini, como é que tu defines o Padel na tua vida? Primeiro que nada, bom dia, Cândido. É um privilégio estar aqui também, ter a oportunidade de estar aqui no canal aqui da TV Universidade, divulgando um esporte novo aqui na cidade, em Santa Maria, que eu cheguei aqui em 88 e o Padel aqui já tinha, começou em 92 aqui nas quadras do seu Dirceu Barão aqui em Camubi. Eu cheguei, fui contratado aqui pelo Centro Esportivo Pigato, no qual tive cinco anos administrando o clube. Hoje estou há 11 anos ali na confraria do Padel como diretor e professor do evento e o Padel aqui em Santa Maria teve uma grande evolução depois do ano de 92 para frente e nós demos continuidade ao trabalho que já vinha sendo feito aqui por outras pessoas que trabalhavam em função. O próprio aqui na Universidade também, o professor D'Artson também, que tem uma disciplina votativa no curso de Educação Física também. Então, nós só viemos para acrescentar um trabalho que já tinha sido realizado e está crescendo aqui em Santa Maria. Nós podemos, durante todo esse tempo, nós colocamos em torno de 10 jogadores na Seleção Brasileira de menores, tivemos atletas campeão mundial pela Seleção Brasileira, tivemos campeão Pan-Americano, campeão brasileiro. Então, o Padel de Santa Maria, ele está em ascensão. Hoje em dia, nós, equipes nossas daqui de Santa Maria, da confraria lá, nós participamos de diversos eventos aí na região, aqui os torneios fronterão, tem o Campeonato Gaúcho, o Campeonato Brasileiro e o pessoal sempre está trazendo títulos para a cidade. Tá certo. Explica para nós um pouquinho sobre a história do Padel, como é o esporte, onde ele surgiu e com qual outro esporte ele se parece, Brasileira? O Padel é um esporte que ele é semelhante ao tênis, só que hoje é jogado numa quadra que é 20 por 10, a diferença que tem que tem as paredes no fundo, por isso que ele é denominado Padel, é jogo com a parede. E ele começou na década de, nos anos 80, isso aí foi quando o pessoal, um navio foi, eles queriam jogar tênis e como na volta o navio era de madeira, tudo, então aí eles colocaram a rede no meio e aí eles tornaram como um jogo de Padel. E aí, depois, o mexicano trouxe para o México, que hoje é o Corcoeira, isso aí nos anos 90, ele trouxe e construiu a primeira quadra de Padel que existe até hoje, no México. Posteriormente, o pessoal, os argentinos, trouxeram aqui para a América do Sul e começou a se desenvolver. O Padel começou lá pela região da fronteira, lá por Uruguaiana, Livramento, Jaguarão e daí foi crescendo. Aqui, em Santa Maria, é tornado um esporte novo, mas no Brasil também, porque ele começou nos anos 92 aqui no Brasil. Hoje tem campeonatos cidadino, tem campeonato gaúcho, tem campeonatos brasileiro, pan-americano aqui no Brasil realizado e já teve até campeonato mundial de menores. Campeonato mundial de menores. E a confraria do Padel participa dessas competições? A confraria do Padel sempre está participando com seus atletas em diversos eventos aí na região, nos torneios fronterão, está participando nos campeonatos gaúchos, nos campeonatos brasileiros e sempre estamos trazendo sempre vários títulos para a cidade. A cidade sempre é bem representada pelos padelistas. Tem o campeonato mundial também, né? Teve campeonato mundial no ano passado, no México, em Cancún, incluso o Brasil foi campeão, campeão na categoria Open, que é individual. Hoje o Brasil é campeão mundial. E por seleções, o Brasil ficou vice-campeão, só atrás da Espanha, que hoje a Espanha é considerada o top do Padel, onde estão os melhores jogadores do mundo. E o Padel se parece com qual outro esporte, o tênis? Ele é parecido, é uma mistura o Padel, porque... Ele não tem rede, né? Não, ele tem uma rede que divide a quadra ao meio, é uma quadra de 20 por 10, com a divisão ao meio da rede e na parte de trás de cada canto tem as paredes, que é uma altura de 3 metros e nas laterais tem 3 metros. Depois, e isso aí, a bolinha pode picar no chão, pode picar na parede ou pode picar no chão e na tela e o ponto continua. Ou seja, que talvez para ganhar um ponto demora 10, 15 bolinhas. Então, ele é um esporte mais dinâmico, porque pega pessoal que é crianças, adultos, não tem idades. Lá na confraria nós temos crianças de 6, 7 anos, até pessoal adulto de 60, 65 anos praticando. E essa bolinha é parecida com a do tênis? Essa é a mesma bolinha do tênis. É a mesma bolinha do tênis. A raquete, sim, que é diferente. O Padel teve uma evolução muito grande. Quando se começou o Padel no Brasil, aqui era jogado com a raquete de madeira. Hoje a tecnologia está muito avançada. Hoje tem diversas, umas 15, 20 marcas de raquete. Inclusive, eu vou mostrar uma. Essa aqui é uma raquete moderna, que agora pesa em torno de 360 gramos. Ela é de carbono. Hoje a evolução de lá para cá começaram de madeira. Logo foi polireteno, depois de borracha. Hoje tem de carbono, de fibra, de fome, tipo uma esponja com goma. Então, isso aí foi evoluindo, sabe por quê? Para que os atletas que praticassem o Padel tivessem menos lesão. E as raquetes mais leves também. Essa é uma raquete moderna de hoje, uma raquete top. Ela é levezinha, 360 gramos. Bem leve, né? Sim, sim. Bem leve. Incluso você pode conferir aí. Nossa, é levíssima. Muito leve. E é um esporte que você, assim, em oito aulinhas de Padel, você já está praticando e já consegue jogar. É um esporte fácil de praticar. Toda família pode jogar desde criança. Nós temos lá crianças, temos mulheres, adultos. Temos para tudo que é idade, não? Para praticar. Tem diversas categorias do Padel. Diversas categorias. Agora mesmo, este fim de semana, nós realizamos lá a primeira etapa do décimo quarto. Ou seja, que eu estou há 15 anos. Faz 14 anos que eu realizo o circuito Santa Maria de Padel. E esta aqui foi a primeira etapa do décimo quarto. E nós, este ano, conseguimos colocar aqui, da cidade de Santa Maria, 57 duplas. Disputando torneio em dez categorias. Sendo que dessas aí, eram seis categorias masculinas, três femininas e uma categoria mista. E outra que a confraria está fazendo, que fez este ano, uma nova... Sempre nós estamos acrescentando tecnologia. Acrescentamos mediante a contratação do Reiner Francesco e do Ginter Pauli, que entraram com a parte tecnológica. E colocamos painel eletrônico que as pessoas em casa podem acompanhar os resultados, os placar em tempo real. E colocamos nas quatro quadras da confraria câmeras, que temos a transmissão online. Ou seja, que a pessoa que está em casa acessa o site da confraria, o www.confraria.com.br e assiste todos os eventos. Esses eventos ficam gravados 25 dias para que outras pessoas venham a conhecer o Padel. Porque muita gente, talvez, não conhece, porque é um pouco, talvez, de divulgação, de tudo. Apesar que a mídia esportiva de Santa Maria divulga bastante o esporte aqui na cidade. Mas, por serem novos, talvez, há pessoas que não conhecem. E isso aí faz que acontece que nós consigamos dar mais divulgação do esporte para trazer novos adeptos e fazer que o esporte cresca na cidade e que novos atletas, para melhorar o nível técnico também na cidade, para que o pessoal saia a competir em diversas etapas de torneios aí. A confraria do Padel é a única que... Que participa dos eventos? Não. Nós temos o outro clube, que é o Centro Esportivo Pigato também, que quando nós vamos participar nesses torneios aí, aí nós fazemos uma delegação conjuntamente e aí participamos, vamos representando a cidade de Santa Maria, os atletas vão representando a cidade. Assim como tem o pessoal aqui também da universidade, o pessoal do curso de educação física que também pratica o Padel e que disputa, eles não disputam os torneios fora da cidade, mas tem meninos que jogam o torneio cidadino lá na confraria. Está certo. Eu ganhei aqui uma camiseta, gentilmente, e foi oferecida pelo Nilson Brassini, confraria do Padel, Santa Maria, Rio Grande do Sul, e aqui, 5º Circuito, 30º de Padel. Esse é um torneio que... Nós estamos no 5º ano, é um torneio que foi criado para o pessoal mais adulto, aquele pessoal que não disputa o torneio da cidade, é um torneio que é realizado as últimas quintas-feiras de cada mês e é com a finalidade mais de confraternização. É um torneio que nós damos a... É um torneio que tem, assim, é disputado na última quinta-feira, é sorteado, feito na hora lá, o pessoal às 19h tem que estar na confraria, eu utilizo as 4 quadras da confraria, nós sorteamos as duplas, eles têm um ranking para disputar, e de acordo, o pessoal vai entrando e nós vamos fazendo, às vezes, disputa o último... A primeira etapa teve agora no mês de março, foram 30 atletas disputando esse torneio e nós fazemos detalhes. No final da noite, é servido um bife à chapa de confraternização, uma janta para o pessoal. E aquelas 4 primeiras duplas, nós damos troféu para o campeão, o vice e o terceiro lugar. E os 4 primeiras duplas ganham uma camiseta dessas, ou seja, que isso aí nós estamos fazendo somente com as inscrições do torneio. É um negócio de confraternizar o pessoal, atrair mais pessoal para a confraria. Quantas pessoas atualmente estão envolvidas na confraria do PAD? Olha, nós, mais ou menos, em torno de padelistas, assim que repratico o PAD hoje em Santa Maria, tem 300. Lá, por nós, possui 4 quadras. Você vê, agora, nessa etapa do Cidadino, tinha em torno de umas 110 pessoas, mais ou menos, jogando o torneio. Fora aqueles familiares que vão, a esposa, o filho, que tem aquele pessoal que pratica só para fazer uma atividade física. E tem aqueles outros que praticam para a competição. Nós, em torno, mais ou menos, na confraria, mais ou menos, em torno de uns 250 padelistas, mais ou menos. 250? Só na confraria? Só na confraria, isso. Hoje, em torno de Santa Maria, está reinando em torno de uns 350, mais ou menos. 350. Muito bem. Nós estamos apresentando o Camisa 15, aqui pela TV Campos, canal 15 da NET, conversando com o Nilson Brassini, professor de padel, da confraria Del Padel, explicando um pouquinho como é esse esporte, como se desenvolve aqui em Santa Maria. Nós vamos ao nosso tradicional intervalo e voltamos em seguida com a sequência da segunda parte do Camisa 15. Música 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 Se inscreva. 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 Bruno pratica o esporte desde os 14 anos de idade e há dois anos ele faz parte da equipe. Se inscreva. 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 As atletas vão para um torneio em Injuí. Para se preparar, os treinos vão acontecer três vezes por semana. Tem um torneio em Ilha Negra, em Junho. É outro torneio que nós pretendemos participar. E para o segundo semestre eu pretendo colocar eles na Liga Noroeste, que é uma liga bem forte também. E eu acho que vai vir muito a calhar para o nosso grupo que está se formando e tem muito para evoluir ainda. Muito bem, essa foi a matéria então do repórter Felipe Laudio, com a equipe de vôlei masculino da Sociedade Concórdia de Caça e Pesca, a SOSEP. Voltamos a conversar com o Nilson Brassini, professor de pádel, da Confraria del Pádel, uruguaio, 16 anos em Santa Maria, 25 anos aqui no Brasil. E quando nos fala um pouquinho sobre a história da Confraria del Pádel, Brassini. A Confraria del Pádel, ela surgiu no ano 2000. Hoje ele tem 13 anos, a Confraria del Pádel. Eu já estou ali à frente, estou indo para 11 anos. Foi uma união do pessoal que jogava porque o Pádel começou a crescer em Santa Maria. Eu, na época, eu administrava o Centro Esportivo Pigato e dava aula também no Centro Esportivo Pigato. Logo, posteriormente, aí foi contratado para dar aula a Tardinhas lá na Confraria. Isso foi um grupo de cinco empresários aqui de Santa Maria que, como o esporte começou a se expandir na cidade, e aí eles conseguiram fazer essas quatro quadras. E ficaram administrando aí durante três anos. Posteriormente, eu assumi e estou há 11 anos aí à frente da Confraria. E fomos, a cada ano que fomos passando, fomos sempre tentando evoluir em tecnologia. Lá nós temos quatro quadras, temos estacionamento com câmeras, tudo privado. Temos um salão para festa em cima ali da Confraria com sacada para o pessoal que quiser ir um dia assistir jogos assim do Campeonato Brasileiro, Campeonato Gauchão. Então, nós não cobramos nada de taxa. Isso aí é a finalidade nossa, que as pessoas vagam lá e se sintam bem, se sintam em casa. E só, simplesmente, com o consumo de bebida. O que acontece? Que as pessoas que vão lá para conhecer o Paddle, encontrem amigos e que, posteriormente, eles aluguem a quadra ou se motivem também para querer fazer aula. Então, praticamente, é você tentar trazer toda a família para dentro da Confraria. Professor, para a pessoa ficar, assim, aparelhada para disputar uma partida de Paddle, é muito caro o guardamento, o material que precisa, não? Não, porque, assim, para começar a jogar, mais ou menos, assim, tem pessoas que começam lá, que começam sozinhas ou que vieram de outras modalidades, do futebol, do handebol, do tênis. Nós temos várias, temos atletas até que disputavam um campeonato, que disputam os campeonatos das cidades, os campeonatos amadores de futebol e que praticam o Paddle. Até porque o Paddle é um esporte que não tem aquele contato físico, é jogado em dupla, dois contra dois. Então, dificilmente se machuca, tem pouca lesão, não. Então, faz que, além de diversas idades praticar o Paddle, o que acontece? Ele traz o pai, a mãe, posteriormente já começa o filho, isso aí, o que acontece? Aí as pessoas já querem fazer aula, porque aí elas começam com as oito aulinhas de Paddle, já conseguem jogar. Claro que para a matéria de competição, aí necessita mais ou menos de quatro a cinco meses para começar a praticar. E nós temos diversas categorias lá, nós temos desde primeira classe até categoria iniciantes. Temos categorias para aquelas pessoas também de idade de 30 anos em diante, que é o pessoal mais adulto, seria um sênior. Então, a pessoa vai se adequando, qual é o nível técnico que ela tem e nós vamos colocando naquela categoria que ele vai se sentir bem. E o custo é assim, hoje para começar a fazer oito aulas lá, individual, de 30 minutos, o custo é de R$144,00. Ele não vai pagar a quadra, no começo também nós emprestamos a raquete lá, nós temos um monte de raquete, não é alugado a raquete lá para aquele pessoal que quiser ir praticar, porque às vezes o pessoal vai se pensar, uma hora de quadra é R$36,00 lá. Então, o pessoal vai, esses meninos que são estudantes, às vezes, eles vão com o dinheiro contado até só para pagar a hora. Então, se você vai alugar uma quadra, o esporte se torna caro. Então, o que nós tentamos? Nós tentamos motivar as pessoas, nós emprestamos a raquete, emprestamos as bolinhas, eles só pagam o aluguel da quadra. E se ele quiser fazer as aulas, oito aulas dá R$144,00 por mês. Ou as pessoas podem ir como lazer, eles, às vezes, começam sozinhos e depois eles se interessam em querer melhorar o nível técnico. E a participação feminina, como é que é? Nós temos bastante mulheres lá, nós temos quatro categorias femininas, nós temos primeira classe, segunda classe, terceira classe, iniciantes. Essa etapa que nós cedimos agora, tinha em torno de umas 30 mulheres jogando lá, o circuito. E temos aquelas também que fazem por lazer, só para fazer uma atividade física. Ou aqueles outros que não disputam um torneio, mas que eles alugam a quadra durante a semana, para ir praticar com as amigas, para se descontrair. E sobre a estrutura, quais são as dimensões da quadra? Como é que é a pontuação? Jogam dois atletas? É jogado somente de dupla e a pontuação é a mesma do tênis. É 15-0, 30-0, 40-0, game. Cada partida é disputada até seis games. Mas sendo que, o seguinte, às vezes o jogo pode ser 5x5 e vai até 7. Só que aí você disputa 12 games. Às vezes uma partida pode ser disputada, um sete pode ser disputado em 30 minutos, como pode demorar uma hora. Às vezes uma partida de pádel de dois sete demora, às vezes, em torno de uma hora e quinze a uma hora e meia. Depende do nível técnico dos atletas que estão jogando. Tá certo. E nós tivemos agora há pouco a primeira etapa do 14º Santa Maria Pádel, né? Qual é a próxima competição em vista? A próxima competição é agora dia 2 de maio, é a segunda etapa do 2º Circuito Trintão de Pádel. Esse circuito nós estamos há cinco anos, é o quinto ano que nós estamos realizando. Isso aí surgiu de um grupo de amigos que estavam um dia de churrasco e me pediram. Ô Brasil, não dá para fazer, nós já não conseguimos disputar o Cittadino, porque tem que jogar com gurizada. E aí surgiu, antigamente nós tínhamos no Circuito Santa Maria a categoria 30 anos B, ou 30 anos A. Mas o que acontece? Aí abarcava o pessoal que tinha 29 para fazer 30. Nós temos um atleta lá que disputa o Circuito Trintão, no caso do Alexandre Cortes, por exemplo, ele tem 60 anos, então vai disputar com um rapaz de 30, é muita diferença. Então nós criamos essa categoria. E isso aí se tornou uma confraternização, foi crescendo, nós já estamos no quinto ano, o pessoal está gostando a cada ano, vai aumentando o número de praticantes nesse circuito do Trintão. E hoje é um sucesso, como é o Circuito Santa Maria. Em comparação com outras cidades aqui do Estado, como é que está a situada Santa Maria no Padre? Olha, Santa Maria hoje está num patamar bom, porque hoje nós temos o privilégio de todas as cidades do Estado, nós temos o privilégio de sediar a terceira etapa do Circuito Gaúcho de Padre. Ou seja, somos bem reconhecidos aqui a nível do Estado. Nós estamos, hoje é realizado assim, Porto Alegre, vem ser a capital aqui no Rio Grande do Sul, onde estão os melhores jogadores. Depois vem ali Novo Hamburgo, Pelota, Santa Maria se torna ali entre o terceiro lugar do Estado, mais ou menos. Terceiro lugar no Estado. Terceiro lugar, mais ou menos, no Estado. Participa do estadual, participa... Participa do campeonato... Isso, do campeonato... E o estadual classifica para o nacional? O estadual, assim, é que assim, são disputados em diferentes datas e meses, o campeonato gaúcho e o campeonato estadual. Tem os atletas que são os top nossos aqui do estadual, que eles disputam o brasileiro. Só que o brasileiro, o que acontece? A pessoa tem que ser afiliada à Confederação Brasileira de Padre e o custo este ano se tornou um pouco caro, porque cada atleta tinha que pagar R$ 90,00 mais inscrição. Já o campeonato gaúcho só paga, só a inscrição, R$ 65,00, eles tiraram a afiliação. Isso aí faz que, às vezes, tenha uma família que tem 3, 4, às vezes se torna um pouco caro o custo. E aí as pessoas, eles optam por jogar ou um torneio na região, por aqui que é o torneio Fronteirão, ou o campeonato gaúcho, depende do lugar onde vai ser disputado. Porque o campeonato brasileiro, o que acontece? Tem etapas que são disputadas em Curitiba, agora estão querendo levar uma etapa lá para a Bahia, para desenvolver o padel no Brasil, entendeu? E, às vezes, as pessoas, para se deslocar daqui a Curitiba, se torna um pouco caro o custo. Tá, certo. E com relação, assim, a um grande nome no esporte, no padel, o Brasil tem um grande nome? Temos. Hoje, o Brasil tem o jogador número 2 do mundo. É Pablo Lima, que é de Porto Alegre e está disputando o circuito profissional na Espanha. Incluso, já ganhou várias etapas do torneio do circuito espanhol lá, que é o torneio mais valorizado com premiação. Hoje, ele ganha em torno de mais ou menos de R$ 90 mil, como jogador profissional. R$ 90 mil. R$ 90 mil, na Espanha. No Brasil, hoje, os atletas top do Brasil, por exemplo, ele ainda não está, porque um torneio, uma etapa que nem a Confraria vai realizar agora no mês de agosto, que é a terceira etapa do Gaúcho, a premiação é R$ 2.600. O campeão leva R$ 1.300, mas aí é R$ 650 para cada atleta. Ou seja, o atleta, no mês, por exemplo, tem um campeonato estadual e um brasileiro. Ele não consegue viver só do torneio. Ele tem que ministrar aulas. E aí, nós temos uns atletas, por exemplo, que são top, que nessa etapa do Campeonato Gaúcho aqui em Santa Maria vão estar presentes. O caso da dupla, essa que é a campeã mundial atualmente, Gervásio Del Bono e Júlio Julianotti. Eles estarão aqui em Santa Maria. Estarão em função da premiação do dinheiro que vai ter. Então, isso aí, mas não dá para viver do pádel só em função da disputa de torneios. Eles têm que ministrar aulas. Olha, Bracinho, nossa conversa está muito boa, mas o nosso tempo é curto. Muito obrigado, Cânido, pela oportunidade. Eu que agradeço a tua presença. E está convidado para levar a equipe aqui da TV Universidade lá na confraria para conhecer as instalações, incluso praticar um padezinho lá. O Luiz Valério Célio, nosso produtor, já está providenciando uma equipe para a gente participar também lá das competições. Claro. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado pela presença. Obrigado pelas explicações. Nilson Brassini, professor de pádel, da confraria del pádel. Hoje temos uma dica de livro. Livro Casa Grande e Seus Demônios. É a autobiografia do Casa Grande, escrita por ele com o auxílio do jornalista Gilvão Ribeiro. Conta, lógico, toda a vida do Casa Grande, sua juventude, sua passagem por todos os clubes em que ele atuou, principalmente o Corinthians, seleção brasileira, São Paulo, Flamengo, Torino, Udinese, onde se dopou para jogar, seu envolvimento com as drogas, conseguiu ser internado à força, se reabilitou. Hoje é comentarista da Rede Globo. É um livro que está fazendo grande sucesso. Já está, inclusive, entre a lista dos mais vendidos de algumas revistas semanais do Brasil. Fica a nossa dica para vocês. Comprei há pouco esse livro. Não li ainda. Não li ainda, mas, pelo que eu sei, é um livro fácil de ler. Daquele livro que a gente começa a ler e não quer parar mais. Casa Grande e Seus Demônios. E a nossa dica do programa de hoje. E o Camisa 15 vai ficando por aqui. Conversamos com o Nilson Brassini, professor de pádel da Confraria del Pádel. Deu para conhecer um pouquinho mais sobre esse esporte, que é desenvolvido por um grande número de pessoas aqui em Santa Maria. A produção é do Luiz Valério Celes. Nós voltamos na próxima sexta-feira com mais uma edição do Camisa 15 aqui pela TV Campos. Obrigado pela companhia. Um grande abraço e nos encontramos na sexta que vem. E a próxima sexta-feira com mais uma edição do Camisa 15 aqui.